Acabamos de entrar, gente, olha o espelho que tem aqui, o mozão tá aqui com as malas, nossa malica, né, e gente, vou mostrar pra vocês o quarto, põe o cartãozinho, né, ah, tem que tirar, aí, aí abre, olha só, colocamos aqui o treco de luz, pra acender a luz, porque vai outro cartão aqui, ó, pra mostrar o quarto pra vocês, vem, meu bem. Gente, logo que entra, ó, tem esse espelhão aqui desse guarda-roupa, roupeiro, né, e olha só, gente, caraca, que lindo, que recepção, gente, olha isso aqui, meu Deus do céu, gente, não, não tô acostumada com essas coisas, não, olha isso, amor. Olha aqui, tem uma foto, caraca, tem uma foto de nós dois, olha só, uma mensagem, gente, que lindo, do Hotel Tarouba, maravilhoso, tem bolo aqui, ah, já quero comer, gente, e olha essa cama, que dó, hoje nós vamos dormir em pé, amor, olhando pra cama, tá bom? Não sei, ah, é aqui, é das cabeceiras, aí, aí, acendeu tudo, gente, sensacional, o Hotel Tarouba arrasa demais, caraca, apaixonada, olha isso, ó, que lindo, gente, aqui tem mais, né, as instruções, tudo certinho, que maravilhoso, não quero nem mexer, que eu vou tirar uma foto, aí temos duas portas aqui, eu não sei o que é, vamos ver, o que é aqui, banheiro, um super, hiper, mega banheiro, caraca, é outro quarto esse banheiro de tão grande, tinha opção de banheiro com banheira, só que, gente, eu não tô podendo usar hidro, né, cês sabem, por causa desse bruto aqui, então, não ia compensar, olha só, que lindo, daí aqui tem outro espaço, que é isso aqui, ah, aqui são camas auxiliares, caso precise, ó, pra quem tem filho e tudo mais, que legal, gente, ó, que lindo, ai, gente, tô apaixonada, eu vou deixar o arroba do, do, do hotel aqui embaixo pra vocês, que lindo, né, amor, dá até um dó de desmanchar, caraca, é um banheiro, é um quarto, né, vem aqui ver o tamanho desse banheiro, eu tô chocada, que isso, hein, aham, olha que enorme, nossa, tô brincando, escondo ponte aqui dentro, enorme, gente, nossa, incrível, lá tem secadorzinho ali, aqui é a mesinha, né, pra refeição, aqui tem frigobar, ela falou que tem frutas na geladeira, ai, tem melancia, adoro, cara, as crianças não veem, eu já tinha cama pra elas, é, Caléo não veio, e aí? Ai, meu Deus, eu vim sim, mãe, tô aqui no bolsinho ainda, ó, aqui tá a girafinha da Scarlett, que eu tava com ela, e aqui tem um roupeiro, gente, pra gente pôr essas baguncinhas, né, ops, ó, aqui tem um café pra colocar os dólares, ai, cobertas, olha que chique, adorei esse espelho, já tirei a máscara, tá pendurada aqui, aqui temos o nosso pequeno nenenzinho, que tá aquecendo muito, ó, ó, o outro já vai devorar o bolo, gente, e do lado de cá, deixa eu ver, ah, do lado de cá tem cabides, ó, e é isso, gente, vou deixar bem anotadinho, certinho, aqui o, o arroba do hotel pra vocês, gente, vale super a pena quando vocês virem pra Foz, porque, gente, incrível, a recepção é incrível, o atendimento super, super incrível mesmo, de verdade. Meu povo, como vocês viram, né, chegamos no hotel aqui, comemos uma saladinha de fruta, que eles deixaram no frigo bar pra gente, e agora, estamos indo jantar, que temos uma reserva, lá no Rafaim, show, né, amor, de rascariado, show, vou ver certinho, é manga longa? Mas tá 16 graus, ah, tá. Aí, gente, é, vou gravar pra vocês, ah, quero compartilhar tudo, tudo, minha máscara, eu tô usando máscara descartável hoje, mas deixa eu mostrar meu look antes, né, gente, tô de tênis, porque, eu sei se impor salto, mas eu usei salto ontem a tarde toda, então eu tô meio cansada de salto. Ó, esse é o meu lookinho, ele é um vestidinho, calma, deixa eu focar. Você também é louca? Tô, tô meio louca, percebi isso. Olha só, gente, esse vestidinho, ó, dá pra ver meu, o meu caléu, ó, meu Deus do céu, esse vestido, ele é manga longa, aí, ele tá assim, dobradinho, tô de tênis, vem cá, mozão, mostrar seu look. Vou de sempre. Ó, o look do mozão, ele tá levando uma blusa, né, meu bem? Uhum, tá friozinho, Pra se tiver friozinho. E é isso, então se embora, o quê? Ficou grudando um pedaço do cabelo aqui. Grudou o cabelo? Vambora. E bora, gente, vou pegar a máscara aqui, partiu, o que foi? Pegou tudo? Vou pegar a máscara, onde é que tá a minha máscara? E, gente, aqui no hotel, vocês não vão acreditar, tem sala de jogos e cadeira de massagem. Tô apaixonada, já quero. Ó, esse lookzinho lá da Shein, primeira vez que eu tô usando ele, gente, não tinha tido a oportunidade de usar ainda. Ai, tá levando essa blusa, se ficar frio, ó, meu cabelo, gente, tá enorme, meu Deus. É isso, bora descer. A gente tava esperando a Lidy, ela ficou pronta, já desceu, e a gente tava aqui esperando. ó, meu Deus, vou apertar os dois. Ah, aperta sozinho. Chegou, amor? Bora, gente, bora. Ai, é mesmo, pode deixar, é verdade. Trancou? Engraçado, né, só fecha assim. E, gente, aqui a visão panorâmica. Aqui, né, é zero, né? É. Ó, tudo tote, que chique, gente. Aí, ah, mas é que agora tá a noite, não vai dar pra ver. Mas é pra ver tudo afora, de dia, né, porque a noite não dá. Né, vida? E é isso, mas a gente tá sem bolsa hoje, não quis carregar a bolsa não. A bolsa hoje é o bolso do marido. Isso aí. Ai, senhor, gente, esse hotel é lindo, né, vida? Esse é o mais completo que nós já fiz até hoje. lindo demais, olha aqui como ele é lindo. Olha isso, gente, maravilhoso. todo chique. Ali, o Matheus tá lá, ó. Aí, aqui tem a parte do café. E aqui, gente, ó, é a sala de jogos, olha que legal. Muito, muito completo. Tem pipoca ali. Ai, que massa, que isso? Venha conhecer nossas atrações. Ah, dos cinemas, ó. Aí, tem pipoquinha, cafezinho. gente, topo demais. Enfim, gente, ó, tem coisas aqui. Nossa, um hotel top, gente, a recepção é maravilhosa. Chegamos, gente, Rafa, a gente rascaria show eventos. Olha só, chegamos, minha gente, vou mostrar aqui pra vocês, que a gente foi comendo, e fazendo aqui, né, fazendo é comer mesmo, né, não tem muita, muita diferença não, mas eu vou gravar e compartilhar tudo pra vocês, tá bom, gente? Fica na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu, ó. A Lidy tá pegando o carrinho da neném, pra levar a neném no carrinho, e é isso, seguimos aqui. Com fome, gente, confesso que eu tô com fome, e quero comer, ainda mais carne assada, né? O Wesley tá treinando aqui já, já aprendeu a montar e desmontar o carrinho, esse carrinho aqui, Já é. Já tá profissional. A Skyli tá com a coisa mais ilícita, linda, ela tá nervosa, ela não gosta de ficar na cadeirinha, ó. Que lindeza, modesa que ela tá, ó isso. Essa roupinha já tá usando. Ó, gente, a justa que deu pra ela já tá usando, né, Nelly? Oi, tô enlacerante. Olha só, olhando. Eu não aguento, não. Gente, ela olha pra câmera mesmo, e dá uma oi ainda. E é isso, bora. Bora. I don't know where she came from, kinda turn me upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night it hurts, and bring one of my t-shirts, so it smells like her perfume. Now, I really get what the love songs are talking about. Gente, hora da sobremesa. Ó, tem várias sobremesas, tem mousse, calda de tomate, olha, calda de mamão, calda de tomate, já comeu isso? Calda de abóbora, pudim de tapioca, que já foi, tem sorvete, adoro, quero já. sorvete de menta, hum, e, aqui tem, esses outros dois aqui, que eu não sei o que é, frutas, delícia, ó, pudim, gente, olha só, hum, tem aquele de chocolatinho também, já quero, vou pegar um pratinho pra me servir, olha só. Gente, já chegamos no hotel, saímos lá do restaurante, delicioso, maravilhoso, e estamos o quê? Jogando ping pong, gente, foi matando a saudade, e confesso que eu estou ganhando de lavada. Tá se achando demais. Ah, mas confesso que eu jogo bem, vai. Joga muito bem, tá bem, jogando bem melhor que eu, mas não tá ganhando de lavada, não. Tô assim, gente, não tá aceitando, não. Vou começar a contar agora. Então tá bom, já ganhando umas 10 mesmo. Gente, eu queria pôr vocês aqui pra ver, mas não tem nem como, essa parte aqui é muito baixa, tem várias coisas. Como é que era isso daqui, amor? Pebolim. Tem pebolim, tem sinuca, tem, acho que é jogo de cartas lá naquela lá. Tem essa daqui, tem um treio azul ali, o que é que é esse treio azul? Ah, amor, olha que legal. É de corrida. Aí tem essas máquinas aqui, esse outro treco aqui, e o ping pong, que a gente tá jogando, a gente adora. E, é isso, gente, olha que muito gostoso, matando a saudade. bom dia, bom dia, mamãe do Kalel. Bom dia. Tudo bem? Eu e Kalel. De manhã fica bem quente, de noite fica bem granada, meu amor. Dormiu bem? Desmaiei, tava cansada. Também apaguei, tava bem cozido, Deus do livro. Se deixar, meu amor, eu vou levantar e dormir até uma vez. Acordamos oito e meia, antes da oito e meia, né, levantamos oito e meia. É, é verdade. e vamos, é, esse é o bucho que eu acordei com fogo, eu acho. Que bom. Eu acordei, João, não, não, meu amor. Pior, né? Primeira vez. Mas vou levar um voo não, pra ter certeza, garantir, né? Gente, muito bom voo não, ontem o Wesley tava com, gente, o Wesley foi no churrascariante, né, eu mostrei pra vocês, ele comeu de tudo que ele teve vontade, aí ele chegou aqui, ai, também que tá passando mal, também que comeu tanto. Ander, se lave bem. Bora. Bom dia. E aí, meu povo? Gente, deixa eu mostrar o meu look, o Wesley já me mostrou lá dentro, tô com um casaquinho, é uma salopete, ó, chamamos o elevador, tô subindo não, ó o look do mozão, sempre gato. Ó, gente, adorei esse espelho, levaram o espelho assim lá em casa, o tamanho da parede, ó, que legal, da hora. Elevador chegou, ai, agora vai dar pra mostrar a vista panorâmica, caraca, que é isso, gente, o que tá acontecendo com o Fosso do Iguaçu? Gente, falei que aqui tá frio, é frio, mas não é frio igual lá em Cascavel, aqui não tem vento, lá em Cascavel, o vento que corta, gente, um vento, um vento. Aqui é bem mais baixo, é, o risco da encerração, olha só, gente, aí tem essa vizinha, já chegou, né? Chegou. Já vamos tomar um café, né, minha gente? Que não é o brigade, porque quando fome não, tô de cara lavada, nem passei nada na face ainda. Mas tem onde tomar café aqui, vou descobrir junto, com vocês. E tá friozinho, viu, minha gente? Senhor. Ai, aqui é. Gente, descemos aqui no térreo, e agora vamos subir de volta. Porque o café da manhã é no sétimo andar, tem um almoço gigante aqui na porta do elevador, não é no ouvido. Quer dizer, sabe daquela coisa que você vê, lê, mas não guarda? Isso aí. Aí tá descendo o elevador pra gente subir, tomar café. Não vejo agora, tô com fome, eu já amanheci com fome. Você trouxe o meu canal, meu bem? Não, mas eu não tô enjoando hoje, não, é porque amanhã nós entrando as 14 semanas. Pior negócio. Nossa, tá voando, né, mano? Que bom que seria se parasse, né? Você acha que vai parar? Amanda disse que a dela parou. É. Então bora, gente. Ai, é muito ruim usar máscara com óculos. Fico embaçando, não tenho paciência, sabe? Daí eu acabo tirando o óculos. Sétimo andar. Tote, gente, primeira vez que eu vejo um elevador de tote assim, ó. Ó o embaçando. Hum, que gostosinho aqui dentro. Hum, né? Sim. Ó os combos de passeios ali, ó, do Mako, e tudo mais. E ó lá fora. Chegamos pra tomar café. Tem assim um banquete da hora, aqui tem bolos, bolo de frutos, já quero provar. Na realidade, eu queria só as frutas. Tem pão, o meu bem, que é ovo mexido. Ovo mexido aqui, ó. Que delícia. E aqui tem mais coisas. Vou ver o que é. Ó, banana caramelizada e quibe. E aqui tem salsicha, ovo mexido e calabresa. Da hora. Me acabei. É. E lá naquela parte, a parte de iogurte, frutas e tudo mais. Pessoal, cafezinho na mesa já. A dona Ju já pegou as frutas dela de sempre. Adoro. Olha quem tá aqui. Olha, oi. Oi, Scarlet. Oi, gente. Adonhada, agarrada, não me adorando. Não tem que solta. aham. E chupando outra, ó. É, coisa mais fofa. A lente foi ser servida aí, pra facilitar, né, gente? Que é ruim, né, você servir quando ele se mexer, às vezes mete a mão nas coisas e deixa ela aqui. Daí ela põe. Olha só, gente. Como eu sou linda. Eu sou muito linda. Sim, demais. Estamos saindo, gente. Vamos ficar pra casa pra uma gama de passeios. Estamos esperando o mozão. Troca de roupa. Coloca uma saia jeans. Uma blusinha. Que eu acho que eu tô me sentindo melhor assim, sabe? E tô aqui com a mão pra não fechar. Parece que esqueceu a carteira, ainda bem que lembrou, né, gente? E é isso. Vou gravar pra vocês. A gente vai nas cataratas, Marca das Três Fronteiras e um outro lugar que eu não lembro hoje. Acho que é a Parque das Aves. A Flávia do Guaçu está com uma neblininha ali, ó. Bem isolada. Aqui no cantinho. Mas já tá abrindo o sol. E é isso, minha gente. E de saia jeans o calézinho nem aparece direito. Só o mini o mini vulto aqui, ó. Deve estar no carro, minha carteira. Não tá ali. Ué? Acho que eu deixei lá mesmo, ontem. Ah, é que ontem a noite não saiu. Verdade. Olha. Tá limpando, né? Olha, Ziguaçu. É. Olha aí, gente. Tá limpando o céu. Tá ficando lindo, lindo. E simbora. Peguei o coleirinho nos olhos porque tava irritado. Dormi pouco. Daí meu olho fica irritado. Meu olho é muito chato, gente. Qualquer coisa ele fica irritado. Então peguei o coleirinho daí tá ardendo agora. Mas já já ficou 100%. Eu ia de óculos de sol ou levar o meu óculos mais daí que essa máscara não compensa. É muito ruim porque daí fica embaçando e aquelas coisas. E, gente, eu falo pra vocês que ontem a gente veio aqui na sala de jogos. Nossa, mas ficou uma hora ali. Mas brincamos, né, amor? Meu Deus do céu. Gente, uma delícia. Ela só ganha todas de mim no ping pong. Gente, eu sou muito boa no ping pong. Eu falei pra eles, você nem imaginava que você faz pãozinha jogava ping pong assim, né, vida? E eu jogo bem. Jogava bem, né? Depois de 10 anos que eu peguei num ping pong de novo. Mas levei uma lavada mesmo. Ai, gente. Já vai lá? Ah, tá frio. Mas, ah, tá. Aí, gente, ganhei bonito no ping pong ontem. Nem acreditei. Mas, eu jogo bem ping pong, gente, eu gosto. Nossa, adorava. todo jogo. Você só não ganhou de mim naquela sinuca que nós foi brincar ali. Gente, sou péssima. Eu queria jogar sinuca com o lado gordo do taco. Eu errava a bola. Até nos outros brinquedos eu ganhava a roda. Daí a gente jogou um outro que fica rebatendo um disquinho assim, sabe, gente? Bem legal também. E, João tá querendo ali, meu bem, pra mim não pisar? Olha aí. Do disquinho. Como é que é o nome daquele jogo do disquinho, será? Ih, quer mais? E só, gente. Ai, agora a gente toma no caixa tirar. Ai, meu Deus, cadê? E, e só. Mas, foi muito legal. Nossa, uma delícia. A gente já tava se coçando com vontade de comprar uma mesa de ping pong. Ontem deu mais vontade, né, amor? Nossa, muito legal. E jogou, nossa, gente, jogou até cansar. Não vai ter que enranque eu vou sair daquela mesa. e vou melhorando. No começo, na hora que eu comecei a jogar, eu tava meio assim, meio dura, meio travada. Aí depois vai pegando o cérebro básico e vai relembrando, sabe? Ai, que delícia. Mas é isso, gente. Estamos aqui no carro, estamos esperando a Lidy. E a Jala tá descendo. E aí a gente vai pros nossos passeios. Nossa, tô com a cara inchada ainda. Nem desenchou tudo ainda. Tô levando uma garrafinha de água, porque minha garganta tá ressecada, gente. Ainda tá com a minha rinite e é ruim demais. Deixa eu mostrar a bagulça que tá essa bolsa. Ó, dentro da bolsa tem garrafinha de água, tô levando, né? Carteira. Tem um lencinho demaquilante aqui. Aí aqui tem vitamina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, vitamina. Tem carregador portátil, tem gel boxeador, pomadinha pra passar no feridinho de boca se der. Gente, tudo prevenida. E aqui fora tem mais outro carregador portátil. olha onde chegamos, minha gente. Nas cataratas. Tchararã. Fazia algum tempinho que a gente não vinha. A última vez a gente veio em família, né amor? Lembra? Foi com a tua mãe e a Amanda. que legal, gente. E agora vamos passear novamente. Topo demais. Já estamos nas cataratas, minha gente. E já estamos no ônibus aqui, na parte de cima, onde não tem janela, gente. Ó. Já, já começa a andar. Tô machigando um tridentinho. E daí agora tarde no olho pré-congelado. Mas enfim, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês. Minha gente, tô toda parecendo que eu tava pulando de paraquedas aqui, porque tá toda descabelada, gente. A gente veio no ônibus aberto. Aí os cabelos estavam todos voando pra tudo quanto é canto. Um vento, gente. Meu Deus, a próxima vez. Na volta eu vou embaixo, querem vir em cima. Não? Tá muito gelado o vento. Aí estamos aqui fazendo nossa trilha, né amor? Isso aí, gente. Matheus tá ali com a Skylite no canguru, a Lidy lá na frente. ali de agora que a órbita dela tá voltando. Ela tava em câmera lenta até agorinha, tadinho. Ai, senhor. E estamos indo na trilha, gente. É muito gostoso esse contato com a natureza. Tem cheiro de terra, com cheiro de terra molhada, né? É. Ai, muito bom. E é isso, gente. Então vou gravando pra vocês. Daqui a pouco a gente tá lá nos cataratos e eu mostro pra vocês. É, já dá pra ouvir o barulinho da água. Gente! Um coitinho. Devagarzinho pra ele não se assustar. Olha o outro parou na frente da minha câmera. Ó. Até Skylite olhou. Um coitinho, minha gente. Olha só. Ah, eu queria que desse pra ver um arco-íris. Mas dá pra ver. É só uma telinha aí que não dá. Ó, gente, tem um arco-íris ali, ó. Que lindo! Estamos quase chegando no destino final. Simbora. Ai, gente, como o arco-íris é lindo. Olha, filho, tem um arco-íris. Ih! Ai, gente, não aguento, não. Ó, que lindo. tchau. Tchau.